Vocês não tem noção do calor que tá aqui. Deve estar uns de 35, 40 graus. Eu tava com o Mikkel até agora, dormindo no chão da sala. Em frente à estante, né? Tem um tapete fofinho, a gente tava dormindo. Gente, cochilava, acordava, cochilava, acordava. Foi com o ventilador bem na nossa fuça, mas tá muito calor. Tive que levantar, tomar uma água gelada. Ele continuou dormindo. Ah, coitado. Tô trabalhando muito esses dias, fazendo hora extra. E deixa ele descansar um pouco, né? Eu vim abrir esse vlog porque eu já li um bocado. Eu queria abrir com ele, na verdade, mas como eu tenho que prosseguir com a leitura, vou abrir sozinha e vamos ver se ele aparece comigo nos próximos tips. O livro que foi sorteado do mês, se não me engano foi a Elisabeth Barbosa que indicou pro potinho do vídeo de lidos, que a gente sorteia todo mês. Foi um pequeno favor da Darcy Bell. Esse livro aqui tem adaptação já pela capa e escolhi comprar essa edição com a capa do filme, como eu gosto. Eu tô lendo ele com a Samara Pimenta. Ela viu que eu tinha sorteado no vídeo, né? E ela tinha o livro parado lá há bastante tempo. Então ela quis aproveitar a oportunidade também pra desencalhar. E nós estamos lendo juntas. Não tem cronograma, nada. A gente vai lendo, uma vai avisando a outra de onde a gente parou. E nós estamos seguindo com a leitura. Eu li 16 capítulos. Os capítulos são curtos e muito rápidos. São intercalados com as narrativas em primeira pessoa. E o blog que a Stephanie escreve, que é a protagonista principal que tá narrando a história. O que acontece? A Stephanie, ela é mãe. Ela tem um filho de uns 5 anos. E ela acaba conhecendo a Emily quando ela tá indo buscar um filho dela um dia comum. Ela acaba conhecendo que também a Emily tem outro filho da mesma idade. E acho que os meninos acabam estudando junto. Não sei se é. Na mesma sala, na mesma escola. E elas acabam se conhecendo. E elas acabam se tornando bem amigas. A Emily tem uma vida social bem mais elevada que a Stephanie. Tanto que ela fica muito pressionada quando ela vai na casa dela pela primeira vez, né? Ela usa roupa muito chique, enfim. Ela é... Eu anotei aqui. Deixa eu ver se eu acho pra falar pra vocês. O que a Emily trabalha? Enquanto eu tô procurando aqui, eu tô ouvindo o meu vizinho via RBD. Tentar até parar os vlogs pra ficar ouvindo. Que vontade. Acho que eu ouvi depois. Bem, a Emily, ela trabalhava... Eu vou ler aqui, tá? Vai ficar mais fácil. Um departamento de relações públicas de uma empresa de estilista famosa. Ela não trabalhava como relações públicas. Pra resumir bem, relacionaram bastante amigas, se aproximaram, trocaram confidências. Até que um dia, a Emily pede pra Stephanie um pequeno favor. Um pequeno favor. Que é pra ela buscar o filho dela na escola. Porque ela não vai poder, não vai ter tempo. Que fica com ele por algumas horas até a noite, né? E depois ela ia buscar ele. Claro que ela aceita, né? Porque elas já fizeram muito isso. Uma buscaram o filho do outro pra poder ajudar, né? Já que ambas trabalham, tem um compromisso, acaba acontecendo alguma eventualidade. Tudo bem. Porém, a Emily não aparece pra buscar o filho dela. A Stephanie fica um pouco preocupada, né? Porque ela não tinha avisado. Ela começa a entrar em contato, mandar mensagem, ligar. Não consegue falar com a amiga. A Stephanie liga pro marido dela, que está viajando a trabalho lá. Não sei aonde. O marido dela atende. Também não tá sabendo de nada. Enfim, a Emily desapareceu. A Dias, ela não aparece na casa da Stephanie. A bichinha desapareceu completamente. A Stephanie tá desesperada, não sabe o que que faz. Porque não consegue contato. Ligou pro serviço. A Emily sumiu. O marido também não sabe. Depois que foi toda a viagem do serviço, ele apareceu. Também não sabe o que aconteceu com a mulher dele. E começou uma preocupação. Até onde eu li, supostamente descobriu o paradeiro da Emily. Eu não vou falar porque pode ser spoiler, né? Já li um bocado, pode ser spoiler. E vamos começar com as hipóteses. Eu acho que essa descoberta não é verdadeira. Pra quem leu ou assistiu o filme, pode saber do que estou falando. Mas eu acho que não é verdade. Eu acho que tem mais coisa aí por trás. Porque a Stephanie, quando ela se aproximou do marido da Emily, pra poder tentar descobrir o paradeiro da Emily. Ela percebeu que a amiga dela mentia pra ela. O Sam, que é o marido da Emily, falava uma coisa em relação ao casamento, a vida deles. E a Emily tinha falado outra coisa. Quem tá falando a verdade. Por isso que eu acho que quando eles descobriram sobre o paradeiro da Emily. Eu acho que é mentira. Eu tenho com a certeza. Mas como praticamente acabou de descobrir. Então, não sei. Porque tem isso do livro ainda pra mim ler. Então, pra mim, não pode ser verdade. Eu vou ler mais. Depois eu vejo como é que ela volta comigo. Eu vou dizer só pra vocês se eu estava certo ou não com essa minha hipótese. Não vou falar o que é. Porque vai que seja, né? Vai que seja verdade. Eu tô gostando do livro. Porque a leitura é muito rápida, muito fluida. Porém, não estou gostando da protagonista. Que é a Stephanie. Eu não sei. Tô achando ela muito fútil. Não fica a cara dela, não. Tá? O jeito dela. Eu acho que ela tem um olho muito gordo. Pra cima da Emily. Não gostei, não. Mas, enfim. Vou continuar lendo. Depois eu venho atualizar vocês com mais impressões. Pra não dizer que eu não apareci nesse vídeo. Porque eu já tô terminando de editar ele. Tá? Isso nas vésperas de postar o vídeo. E agora você acha que ela falou o vlog inteiro, né? Ah, eu vou ver se me cair no próximo tempo. Então, eu venho aqui dar um oi pra vocês agora. Oi. Tchau. Ai, que nervoso. Acabei de gravar uma resenha. Tava toda arrumadinha. Falei, vou aproveitar depois da resenha, né? E atualizar esse vlog. Eu já tinha alcançado a meta que eu queria pra atualizar. Aí a burra gravou a resenha. Gravou uns stories, né? Tava dando pra maratona. E troquei. Coloquei uma roupinha fresquinha. Porque tá muito calor, né? Aí falei, ai, não acredito. Eu cheguei no capítulo 27, né? Do livro Um Pequeno Favor. A Samara está atrás de mim. Porque ela estava tirando eu atrás de outra leitura dela. Então, ela está... Dez capítulos a menos que eu. Ela está no capítulo 17. Mas eu cheguei no 27. Porque... Eu e Mikael, a gente foi pra casa dos pais dele. Porque foi aniversário do pai dele. Então, no caminho, aproveitei e consegui adiantar bastante essa leitura. Eu acho que provavelmente, quando eu voltar aqui... Deixa eu ver pelas páginas que faltam. Se eu vou conseguir eventualizar vocês antes. Provavelmente já vai ser... Vai ser pra finalizar. Falta 130 páginas. Não sei se vai aparecer alguma coisa antes. Eu não sei que esteja de muito... Ou... Né? Mas, enfim. Vamos lá. Tudo que aconteceu nesse livro. Os plot twists, tudo. Pra mim... Foi bem previsível. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, tá? Mas isso não quer dizer que o livro seja ruim. Ou que tenha estragado uma experiência de leitura. Pra mim, a forma que estava sendo desenvolvida... Estava levando pra aquilo acontecer. Então, quando aconteceu... Eu não fiquei chocada. Sabe? Foi muito natural. Foi muito consequente, sabe? Um fato consequente do outro. Foi mais ou menos assim que foi acontecendo. Então, não foi chocante. Eu não vou falar. Porque talvez algumas pessoas não percebam. Isso pode ser spoiler, tá? Então, eu vou deixar esse grande plot pra quem for ler. Eu estou gostando cada vez menos da protagonista, que é a Stephanie. Porque ele está cada vez mais zóiuda pra vida da Emily, né? A Emily desapareceu. Então, ela meio que está aproveitando dessa situação. Apesar da Stephanie. De sentir falta da amiga. Da saudade. Das conversas dela. A gente percebe no modo dela de pensar. Como a gente está praticamente dentro da cabeça da Stephanie, né? Como está sendo contado pelo ponto de vista dela. Que ela sentia inveja da amiga dela o tempo inteiro. E quando ela tenta uma aproximação com o marido da Emily. Por causa dos filhos, né? Que os dois precisam tentar encontrar a Emily. E cuidar dos filhos. Então, ela acaba se interessando por o marido da melhor amiga. Ela não sabe se a amiga está viva. Se a amiga está morta. Mas, enfim. Ela acaba se interessando. Sem pensar nas consequências futuras. Se a Emily aparecer. O futuro acontece tantas coisinhas, assim. Não que o livro é cheio de eventos. Mas, coisinhas que eu acho que poderia ser considerado spoiler. Que o que eu falar pra vocês. Eu tenho medo, sabe? De estragar a surpresa de vocês. E eu vi o trailer do filme. E são detalhes que não mostram no trailer. Então, quem for ver o trailer, nem imagina algumas coisas que vão acontecer aqui, sabe? Então, eu não quero esagrar a experiência de leitura de vocês. Simplesmente que a gente está conhecendo um pouco mais sobre a vida da Emily. Não vou contar de que forma, tá? Enquanto a gente também entra um pouco a fundo sobre o passado da Stephanie. Que, ó. A bichinha também é danada, viu? De santinha não tem nada. Aquele blog dela. Ai, gente. Olha. Isso está me dando nos nervos. Eu não gosto desse tipo de atitude. De pessoas que, na internet, expõem um tipo de vida. E nos bastidores são outras completamente diferentes, sabe? Ela mesma reconhece isso. Tem uma hora que ela dá uma afastada do blog dela. E pensa que ela não vai se sentir à vontade de mentir. Para as mães que ela desabafa no blog. Então, ela vai dar uma afastada para a vida dela meio que se organizar. Para depois voltar e contar, né? Abertamente, sinceramente. Contar a vida dela. Que ela não conta tudo do jeito como é, né? Relatado. E a gente acompanha essa escrita dela do blog. A gente vê o quanto ela está escondendo. O quanto ela passa para as pessoas. A vida dela bem superficial. Não que as pessoas devem expor a vida completamente. Mas também não deve mentir, gente. Não dá para você mostrar uma coisa e não é. Se você quer mentir, é melhor que não fale nada. Não exponha. Sabe? Nem superficialmente, nem abertamente. É mais bonito você ficar quietinho. Eu penso dessa forma. E eu acho que essa Steph uma hora vai se ferrar. Pelas atitudes que ela está tomando. Enfim. Não estou gostando dela. Na verdade, estou gostando quase de um personagem. Apesar de eu estar gostando de conhecer um pouco da história da Emily. Porque apesar dela estar desaparecida, né? A gente está conhecendo sobre o passado dela. E ela é uma pessoa sincera e aberta. Por mais que ela também não seja flor que se cheire. Ela é o que ela é sem ficar, né? Enganando ninguém. Entre aspas também, tá? Porque a gente percebe que tem alguma coisa associada a Stephanie. Que eu não vou falar também. Enfim. Não vou falar mais. Vou ler. Se aparecer alguma coisa importante antes de eu finalizar, eu venho. Se não, provavelmente só quando finalizar. Terminei um pequeno favor. Terminei ontem. E hoje eu assisti o filme para vir conversar com vocês. Já vou adiantando que o final do filme e do livro se diferenciam um pouco, tá? Eu acho que eu gostei mais do final do filme. Claro que eu não vou falar, porque é spoiler, né? Se eu mencionar a diferença. Mas eu gostei bastante do filme. Em relação ao final do livro, eu realmente não sei dizer se eu gostei ou não. Porque acho que eu esperava uma coisa mais a propósito que o livro estava prometendo, sabe? Vamos dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionada? Talvez. Mas eu dei um 4 para o livro, porque eu gostei do desenvolvimento. Gostei dos personagens ser odiosos, tá? Não tem como a gente se identificar com nenhum personagem. Gostei também da construção de diferença das duas protagonistas. Tanto da Stephanie quanto da Emily. Porque elas são água e vinho. Melhor, água e óleo. Nem juntas elas se entendem, elas se misturam. O que a Stephanie tem de, aparentemente, mãe perfeita, mãe santinha. Que é até um termo utilizado bastante no filme para descrever ela. Que ela é uma pessoa, né? Vista como santinha. A Emily é totalmente livre, despojada. Ela leva a vida do jeito que ela quer. Ela fala do jeito que ela quer. O linguajar que ela quer. Aparência, ela se vê do jeito que ela quer. O que as duas tem em comum são segredos. E segredos podres mesmo que não quer revelar para ninguém. Só que a diferença é que a Emily não quer revelar porque ela pode se ferrar na vida, né? E a Stephanie, por vergonha. Ela sabe que as coisas que ela fez é... Realmente é... Vocês têm que ler para saber. Não tem nem palavra para descrever as coisas que ela fez. Mas vamos falar então um pouco do filme que eu assisti, da adaptação. Já que eu falei bastante com vocês sobre o livro nos outros tapes. Já passei algumas impressões, né? Resumir agora para vocês o que eu achei do livro. Só mais um detalhe. Aqui no livro, um personagem se ferra. Comparado ao filme, esse personagem sai ileso. Mas aqui, enfim... Bem sacana. Foi construído de uma forma bem sacana para ele se ferrar mesmo. Comparado aos outros personagens que... É um personagem especial que errou com a vida dele. Mas enfim... Vamos falar sobre o filme. Primeiramente, gostei bastante da trilha sonora, tá? Utilizada. Se eu não me engano, são músicas francesas. A adaptação tem várias diferenças no livro. Porém, teve uma coisa que eu também não posso falar que seria spoiler. Porque já seria mais para o final da história, tá? A gente ouve o ponto de vista de uma personagem aqui no livro. E quando é relatado do filme, a gente entende que... Ela que fez aquilo. Não foi da forma... A gente entende que a personagem induziu para aquilo acontecer. Porém, no filme, deu um cliquezinho. Eu falei, olha... Mas enfim, né? Acho que talvez eu tenha panguado um pouco na história. E dá a entender que é isso. Mas no filme mostrou as claras que foi ela que fez isso. A Anna Kendrick que fez. A Stephanie, olha... Ela arrasou. Todo aquele jeitinho dela recluso de... Né? Sua mãe perfeita que ela estava representando no filme. Olha... Ela arrasou. Apesar de que no livro, tá? A personagem da Stephanie é um pouco mais... Eu achei ela um pouco mais... Qual seria a palavra certa, gente? Que eu posso escrever para vocês? Talvez impulsiva. Ousada. Tá? Aqui no livro não é tanto. Ela é um pouco mais na dela. Mais reclusa no filme, tá? No filme. Quer dizer, ela é mais reclusa. E a atriz... Deixa eu procurar o nome dela aqui. Blake Lively. Blake Lively. Eu sei que ela é conhecida de outra série. A Samara tinha comentado comigo na série que ela é conhecida. Não lembro de ter visto alguma série com ela. Mas provavelmente vocês conhecem, tá? Vocês assistem mais série que eu. E eu achei que ela representou muito bem. Ela representou que a Emily do livro é as expressões, a postura dela, principalmente. A postura das duas, né? Tanto da atriz que fez a Stephanie quanto que fez a Emily. Gente, o rapaz que fez o Sam, que é o... Provavelmente deve ser Henry Golden. Enfim, vou deixar a fotinha dele aqui para vocês verem. Assim como no livro, o papel dele é um pouco mais apagado. Pra dizer verdade, ele aparece bastante. Porque ele está meio, né? No meio das duas. Da Stephanie e da Emily. Mas, assim... Nada que tenha tanto chamado a atenção. Tem de imaginar, de visualizar a casa da Emily. Porque por mais que tenha descrito aqui que a casa dela é uma mansão. É muito bonita e tal. Ela tem o closet dela repleto de sapatos, de roupas. Visualizar na tela, a gente sempre se encanta, né? Mais de ver como que é. A gente consegue imaginar, formar a história na nossa cabeça. Mas, apesar das diferenças, tanto do filme quanto do livro. A premissa seguiu a mesma. Os pontos principais manteve. Algumas revelações também manteve. Da forma linear correta também. Vou entrar em tantos mais detalhes. Vou deixar para vocês conferirem o resto. Tanto da leitura quanto do filme. Fica aqui a indicação para vocês. O filme tem na Amazon Prime. Tá? Que eu assisti. Então, está lá disponível para vocês. E o livro também. Vou deixar o link aqui para vocês. Se vocês quiserem comprar. Compre aqui pelo link da Amazon. Para ajudar a alegria literária. E eu quero saber se vocês já leram. Se vocês já assistiram também. Esse livro aqui foi a indicação da Elisabeth Barbosa. Que a gente sorteia lá no vídeo de lidos, né? Gente, se não for pela indicação de vocês. Tem livros que eu nunca vou ler. Sabe? Quando eu sortei. Eu vou confessar assim. Que eu fiquei. Ah, tá bom. Vamos ver o que me espera. Eu não estava dando por nada. Mas eu acabei gostando. Não favorei. Mas eu acabei gostando desse presente de leitura. Porque é um livro muito leve. Muito rápido. Né? Bem fluído. Os capítulos são curtos. A gente passa assim, ó. Rapidinho. Uma diferença agora que eu vou mencionar. Que eu lembrei em relação ao filme do livro. É que o livro é contado. Ela fala de comida. De tudo. De miçangas. De joias. Enfim. As coisas que ela faz. Que ela é dona de casa. Faz de tudo, né? E aqui é só um blog assim. Para mães. Que tem aqui no livro. Só para mencionar essa diferença, né? Para quem gosta de saber um pouco de diferença de filme contra a livro. E aguardo vocês para saber se vocês interessaram por essa história. Se vocês já leram. Tá? Aguardo vocês para conversar aqui embaixo comigo. Me sigam nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Para a gente fazer leituras por lá. Para a gente conversar por lá. Enfim. Continuar a interação por lá. E até o próximo vídeo.